O governo estadual está investindo mais de um milhão e quinhentos mil reais para reformar oito escolas, construir uma quadra poliesportiva, além de um novo prédio para a 15ª Regional de Educação em Erechim. A ordem de início das obras foi assinada pelo governador José Ivo Sartori, com a presença de diretores e coordenadores regionais no Palácio Piratini. Nós investimos nos primeiros anos em torno de 40 milhões, agora são mais 40 milhões, e essa parte de hoje são em torno de um milhão e seiscentos mil reais. Mas é, reforma é para melhorar a qualidade da escola, os alunos, as alunas, as crianças sejam melhor recepcionados e tenham um ambiente escolar mais adequado. Uma das instituições beneficiadas foi a escola Antonina Ramírez da Silveira, de Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Com essa conquista, com essa reforma, vai ser maior segurança para alunos e professores. E através também já aproveito que nós vamos elaborar também um projeto para que nós possamos fazer a quadra coberta, já que nós ganhamos o espaço com essa reestrutura. Os recursos são de financiamento junto ao Banco Mundial e do Salário Educação. Ao todo, serão beneficiadas escolas de nove municípios gaúchos. O secretário de Obra, Saneamento e Habitação, Fabiano Pereira, destaca a importância da medida. Nós logo, logo, em janeiro e fevereiro, faremos um mutirão para reformar mais 300 escolas no estado do Rio Grande do Sul e outras que estão de maneira emergencial, atingindo um bom número de escolas que receberão recursos e que receberão obras por parte do governo do estado. Então, com certeza, isso significa um gesto singelo, mas muito importante, porque a gente sabe muito bem que a comunidade escolar que lá está recebendo aquela melhoria de ampliação, de reforma, o quanto que isso é importante e o quanto que ela valoriza esses investimentos.